Essa é foda, viada Brota na minha casa, eu vou te dar um chave endado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave endado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Toma, toma, vá pro vá pro Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim E pin nesse rabetão Ela já tá roupa Faixa que é sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Desligação inicial de aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe de... o que ela falou pra você Desconsidere, porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem crise, e só vai só dos envolvidos Não bagunha a peça, mina Ela tá aceitando a polícia A adolescente, ela vai te sacando A caminha, ela tá adora E o orgulho da rapinha, só tá atrás do outro A manela, ela visu, mas ela só vai escutar Vai te catuca, vou te porra, 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 porra Vou te botar pra você E tem muita Vem, 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 começa a cita Não tava lá, vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance virá um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater no mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Solta aquele pique Uh, 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 uh Uh, 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 uh Vem, pique, tá, tá Oi, vai, adeus, né Oi Então viagem de avião Uma princesa com a pressão Salva o fato do malvadão Uh, 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 uh Ela joga beijo que faz carão De quatro, de quatro, de trêsão Vai cantar no meu coração Uh, 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 uh Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente começa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Aqui na minha mão tem o melhor produto Sou a Lady Leste, sobrenome é lucro Tu sabe minhas rimas no artigo de luxo Faturando mais de cem K por minuto Ela é foda, adianta ficar Essa aqui nós fizemos pra tudo Vai, vai, volta Vamos lá, vamos lá HG, se eu gostoso Ela volta o que empurra Ela volta o que machuca Só chama ela de puta Que não pode parar Vem dentro das urubas Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor Então deixa eu te andar Que negócio é rente Que negócio é maltratar Que negócio é riscoar na loco Tá de droga Pude sobremesa pra Netone Netone não Netone Vou te catucar Vou te porrar Porra 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 Vou te porra Porra Vou te botar pra sete Minha tira Vai lá no copo da gata Pra ficar maluca Louca e chapada de gin Tô favelado da Leste Ela parte da Norte Sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado maloca Chamou a atenção Daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa Vou ficar de canto na mão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grabo pra te stalkear E tanto que te quero Cê não vai notar Só que é obsessão Mas a água dela eu não agu não Vai mostrar o peitinho pra mim E pindem-se rabetão Ela já tá louca Faixa, quer sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Essa é foda, viada Você me faz Isso, pedra é bom Desliga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere Porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem física Desculpa, só dos envolvidos Não vai pôr a piaça Pela dança e compromisso A adolescente vai saber A panela do ator E o orgulho da ruquinha Senta atrás do tom A mãe dela lá visu Mas ela só vai escutar Então vai, vai pegando a piaçao Pega lá visu Vai no chão Vai no chão Vai no chão Vá no chão Vai no chão O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar gombão pra te levar pra suíte Vou pagar teu bebê pra te levar pra suíte Eu nunca houve com ela com ela Ela vem, então eu adorava a tally Oh, s***, ok, aqui eu vou Eu nunca houve com ela com ela Ela vem, então eu adorava a tally Mata sim, bota, colina, mary Let's try, send me that O Jimmy tá formado os caçadores de bufão Sou o dono do Benel, porra Cara fechada, e o bonezinho tá de lado Pique, ma vozão, tamo é que passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Se que é baile da rua, dá gole a sorrindo Sou o flash do laranjinha, ela molha a xerecus Que ela bota na palma, dá mal no chão E pina a bunda pra vagabunda Passa que tu é despeitável Eu nunca houve com um jogador manco Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Um drama com perigo E nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslitos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô concentrada Vem ver o show na faixa Hoje tem outro em bala, não tem a de Essa, essa Eu fico de fora dessa Darão tá seu impresso pra me ver fazendo merda Depois vem a terça Então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda Mas a raba é gigantesca Então aplica Tô lá em casa Vai virar A pique Vamos ver pra Valesca Puxa a tropa, chefinho Sou do fio aqui no morro Pra correr perigo Encaixando a vibe É som de janga, tu fica à vontade Já inventaram Vê pros, vê pros jacaré E também o Toma, saca a valana A onda agora é A onda agora é A K-47 é o porte do homem E o brasileiro Ai, já ele é Vê que Vai 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 Só não faz assim, vai 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 Dança mais que o Michael Tindy Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Vapu, vapu Vou botar Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Vai Vai Malva Briga por hoje, senta e vai Contrair pro pai Que licee da favor Tadá 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 There you go, let me go, Koy Yeah Go best friend Uh-huh Coming for me like a whole best friend Let's go I ain't tripping on the hating ass niggas Someone want some attention, I don't know that, man Yeah I got you by, 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 by My kids in potas, no, never Fuck So can, let me. O que é isso? Bota a mão no chão O FOP vai te dar cacucada Bota a mão no chão Tchal O FOP vai te dar cacucada vorbei Bota a mão no chão Coop vai cab trader Bota a mão no chão Porra não v это Essa é pra você, irmão, filha I know you've been, I know you've been Dancing, dancing, dancing like you fucking got a reason Dancing like it's something to believe in Dancing like it's fucking dancing season Blame it Na hora a novinha se solta, o baile todo se joga Parece que isso é magia que é bruxaria quando o beat toca O ego do grave é pá, pum, bate que bate faz tum, pum Solo seduzente que enfeitiça seu I don't got no tights, I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, 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 baby, I need to know All that challenge shit is over with We can't just keep talking about it We think to walk in the body We can't just be cautious about it I wanna give up Haha, vai Pegasus Piques industry Bota aquele pique Vou botar Vou botar Puta que pariu DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha É 30 É 30 Carrolando esse canto Eu brinco é de diamante Rex no bolso e na estante Anda, solto com poçante Que beat muito interessante Ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre a gente DJ expande Do my dance one time on TikTok I'm viral with it Oh, pra me convencer Que tudo é natural Oh, seu amor me faz enlouquecer Yeah, yeah, yeah Da medida certa do prazer New track Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Sova Você se foi Gostava tanto de você De baile em baile Tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois Não sei Que é tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando Foi back at me I gave a move That's ain't a problem I know where we could She had to Suave como um vulcão Tranquila como um vulcão Se joga num vulcão Não Não sei por que você se foi Gostava tanto de você De baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei Tinha tudo a ver Quem te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate Da tropa do maridão Tropa do peixinho Ei maridão Tropa do peixinho Tropa do peixinho E ninguém te forçou Outta time Baby can go to pipe Gotta know what it's like Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Girl Outta time Show Por aí, bagulho sério, não se esqueça Xícara é uma coisa que coloca na cabeça Oh, 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 oh I'll be fucked up if you can't be right I do the time, they do that I never would So do I change Isso é lindo Isso é isso Veste cabuda, veste cabuda Veste cabuda, veste cabuda Bunda, 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 bunda Pumbala, 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 pumba Pumbala, 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 pumbala Ela subiu, desceu, subiu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Eu vou me enganizar E o que eu reposso, eu tenho a pumba Tu vem me arrugando pra furando com o amigo da pumba O cara das águas de bate do plantão foi sofrido e não vou blindar Ela quer um lanche escondido, um robô se proibindo na vinha taluca Se descobre que eu sou batida, ela joga a confusa querendo lidar Eu vou me enganizar Bichinha se revela Ela que tá rebolando, descendo de perna aberta Tá muito louca O pode tá aí, hoje vai revetar com ela A tropa tá aí, hoje vai revetar com ela Ela flingue só na terra Flingue só na terra Ela flingue só na terra Flingue só na terra Ela flingue só na terra If you don't ring, then why it's selfish in the fucking mouth To the dead, no, no, you don't want no problem Lame, sacava, lame Lame, sacava, lame O papai que tá na zaga, eu vou ter que... Aê! Sua de porra 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 Fala, fala, fala Depois de rolar, não faz planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Shhh, calada Leda do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atra do bar, eles levam as letras do carro de cotão Ah, tu, tá, 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 tá Para! Olha aí! As piranha me amar Daquele jeitão As piranha me amar Daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto Elas joga o bundão no chão Elas joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto Elas joga o bundão no chão I am soa I am soa I want to meet you I am soa I'm soa I'm soa I'm soa Vai, velho, velho Fota, foughta, guys Fota, vai Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração O que é isso? E aí, qual vai ser? Eu sou o Mac Love Eu sou as drogas novas, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart Só vai ser a pera e a ilusão Tudo isso é a pera e a ilusão Não é mamãe Pode ser gostoso Chama o teu fogo, meu ladrão Ele é bandido Vamos lá, vamos lá HG, se eu gostoso Que empurra, que elas gostam que machucam Só chama ela de puta, que não pode parar Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor, então deixa de honrar O negócio é mentir, que o negócio é maltrata Você não quer sofrer de amor, então deixa de honrar Desce um pouquinho Só pra me convencer Que tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer Da medida certa do prazer Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Do coração, tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Isso tem baile na quebra Bebê agita Os colegas aqui o da BS E o bebê vai te buscar Ela se amara Peça no caribê Que é saída Atendido na família pra brotar Hoje tem baile no serrão Chama as beat pra sentar Busca e deixa ela na onda E o canque perfumou o ar Hoje nada mais importa Se é na base que ela joga Porque criminosamente É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de vácu 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 Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda Bebê tu se fudou Tu tá na treta de abate Da tropa do marido Ei marido Pá de peixe Pá de peixe Pá de peixe Pente o fudou Tu tá na treta do carro Atrás do bailão Duas blogueirinhas Como a via do mundão Atrás do baile Eles vai pelas reto Do carro de cotão Vão dar pra coca De cara de uma vez Tu tá na treta da tua amiga Nunca fez De cara de uma vez Quem se deixa render, vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer, te provocar e deixar você querer As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro Altela, jogo o bundão no chão Eu boto a pistola pro Altela, jogo o bundão no chão Você se foi, gostava tanto de você Eu só achava que nós dois, não sei o que é tudo a ver E de dose em dose, tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Pessoalinho, peste com a bunda, peste com a bunda Peste com a bunda, peste com a bunda Bunda, 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 bunda Vai pegar nunca Só dormir que... Vou botar pra maçã o cara Pique, pique, piquezinho do screen Calma, respira, relaxa novinha Tá, 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 tá Alô, poderia falar com o jeitão? Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para E tu joga cabra? Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Hoje tem bailão, eu vou me envolver com a tio Vem, 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 vai, vai Lar là da puta Cara petese, gargars E o bonezinho tá de lado, pedi uma botão, também que passa nada Olha o time, meu time, hoje tudo já largo o plantão, vale de favela é o destino O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde, pra te levar pra suíte Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dedo Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dedo Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca, então a pica Pô lá em casa, pode rirar, capite Homem é pacienta, vocês, vocês querem amar Homem é pacienta, vocês, vocês querem amar É por isso que sabe, é por isso que sabe Emocionou, o seu piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, emocionou, o seu piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, emocionou, emocionou Calma, respira, relaxa, mantinha Calma, respira, relaxa, mantinha Bota a mão no chão, chão Vamos ver a tua família, assim ó Puxa a tropa, chefinho Subo o fio aqui no morro pra correr perigo